Pessoal, tudo bem, gente? Olha, estou aqui, Mano Adriano. Vamos levar essa bimberinha para o outro cercado e trazer uma bimberinha que está lá mojando já, né, Negócio? Isso. Mas primeiro tem que ferrar ela, porque ela está sem ferro. Se sair do cercado, a gente sabe que é da gente, né? Então, é como o Adriano fala, gado que não tem ferro, ninguém sabe de quem é. Não tem dono, não. Não tem dono. Isso é verdade. Então, a gente tem que vacinar ela. Isso aqui é dectomático. Arthur, isso aqui. Isso aqui é para verme. Verme de bezerro. Ela é uma res pequena. Não vou aplicar muito, não. Vou aplicar uns 6ml nela. E aí? Segurar? Segurar? Não segura? Não está lá, Adriano. Deixa. Segura aqui. Segura aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A gente vai lá aqui. Será impossível. Mais? Lula? Tá. Lula? Vai. Aí. Vai. Quer passar a macaca nela? Eliane, essa gente tem força. Aí, esse laço aqui é chamado de macaca, é? É. Vira a força do bicho. Bota pra cá, tô. De fundo. Uma pessoa só não consegue levar porque ela não anda. Tem que, de vez em quando, ir tão janela atrás. O que é bom aqui, gente, não dá trabalho em nada, viu? Ó. Só um dia atrás do meio dos outros, ó. Vem pisando aqui no meu pé, viu? Chegamos aqui no outro cercado. A Adriana vai pegar a alvorada. Essa daqui já tá aqui. Essa é feia de alvorada. Não quis deixar ela aqui, junto. Porque podia ser que ela fosse bater nela, né? Ela tá bem buchudona, quisesse mamar e é perigoso. Só trouxe ela pra cá, no dia de levar a alvorada pra lá. Vamos levar a alvorada pra pertinho de casa, que ela já tá bem amojadona. Tá bonita. Essa eu ganhei de presente no meu aniversário do ano passado, que a Adriana me deu. Vamos alvorada, vamos. Vamos alvorada, vamos. Vamos alvorada, vamos. Passa. Agora. Vamos. Esse vídeo, pessoal, não vou colocar agora. Eu vou guardar esse vídeo. E só vou colocar quando a alvorada der cria. Do mesmo jeito que a gente fez com fortuna. Então, hoje é 30 de setembro. Então, vamos ver qual o dia que a alvorada vai dar cria, né, nego? Vai passar quantos dias? Mais ou menos tu acha o que, Adriana? Uns oito dias ou mais? Uns oito dias. Então, vamos ver, né? Vamos levar ela pra pertinho de casa. A Adriana achou melhor soltar ela e ir assim, que é corredor. Agora eu dizendo, Adriana, será que a alvorada vai ter dois? Porque a alvorada tá que nem tá com uma almofada de um lado e de outro, olha. Bora. Olha, pessoal, chegamos. Agora é só esperar agora. A alvorada da cria tá sempre olhando ela. Como eu falei, só vou colocar esse vídeo quando vou guardar. Quando ela der cria. Olha, pessoal. E a alvorada já deu cria. Como eu falei que ia mostrar só quando ela tivesse dado cria. E amanhã faz oito dias que a gente foi pegar ela no outro cercado. Isso mesmo. Ela deu cria hoje. A Adriana viu o bezerrinho. Era meu dia mais ou menos pra dentro. Tu vai olhar? Era uma hora da tarde. Aí a gente ia viajar, que hoje é dia de votação. Isso. Teve que ir pra cidade. Aí agora a gente chegou e agora veio dar uma olhadinha no bezerro. Acho que ele já mamou. Mas olha como já tá durinho, ó. Vamos lá. Vamos lá. Querem sentar ali. E mesmo, Adriana. Mas ainda tá meio tropinho, não tá? Tá. Tá mole. Tá molinho. Veja só. Que bezerro, hein? Espera aí, de alvorada. Fica aí. Alvorada. Quer ver se ela sobe? Tu vai querer que ela sube aí? Quer ver se ela sobe? Suba, nega. Suba. Uma vaca, ela... Ela dá aquele de um bezerro. Será que ela ficou boa, Adriana, do parto? Ficou. É... É uma benção, viu? Porque o bezerro é capa de revista aqui, como vocês estão vendo, ó. Esse o tamanho do bezerro. Bezerro já grande, viu, Adriana? Olha, nega. Olha, Adriana. Olha a mosca, ó, já querendo sentar no umbigo dele. Olha o tamanho do bezerro. Ele saiu com as pintas brancas, não foi, ó? Com as coisinhas brancas também, ó. Cadê? Os pés aqui, ó. Sim. Aqui por baixo saiu também, ó. Por isso aqui era em cima. Eu tava olhando. Tava vendo? E como é tão lindo. Já tá durinho, Adriana, ó. Não tá? Ele mamou, nego, olha. Aquele peito tá seco, ó. Mamou. Mamou. Aquele peito tá seco. A alvorada tá olhando pra cá. Deixa eu deixar que tá aqui, né? Como tá lindo, olha. Chega, chega. Ele já tá correndo. É reinão, viu? É, bezerro novo gosta de mexer em todo canto. É reinão. Ele já quer correr, né, nego? Esse medo é diferente, né, do outro. Aí a vaca, você vê o tanto... Vai deitar? Vai, ó. Você vê o tanto que a vaca é cuidadosa, ó. Fica comendo. As outras subiram. E a vaca fica comendo ao redor do bicho. Mas não sai. Não sai de jeito nenhum. É, porque elas costumam ir dormir lá pertinho na porta de casa. Agora essa aí é mó de cachorro. É. Mó de... Coisa no que mexer com ele, com bezerro. Ela não sai de jeito nenhum. Ainda tá tropinho o bichinho. Tá. Tá malinho. Eu acho que ele não sobe nada, já não ouve. É, ele tá caçando porque ela tá se deitasse ainda. Olha. Mas vai deitar bem aí? Vai, deita. É lindo, pessoal. Olha aí que benção, né? Não vou mexer, não. Então ele mamou por ele mesmo. Tem bezerro que dá trabalho, né, Adriano? Isso. E esse nem... É bom a vaca também quando ela... Ela é completa em tudo, né? É. Tem vaca que é ruim de bezerro pegar. Mas tá ruim. Mas ele mamou por ele mesmo e não precisou nem de ajuda esse. Que alvorada tava com aquele bucho assim? Eu pensei... Eu pensei que a alvorada ia parir de dois. Quem tava? Porque o tamanho da barriga dela do bucho que tava... Tava parecendo umas almofadas. Ah, o bezerro que era grande. Só amanhã, não, Adriano? Pode olhar. Olha. Olha. Ela vai... Se brincar, vai subir, Adriano. Vai, sobe. Vai subindo devagarzinho. O bezerro vai tomando fuga. Ela mesmo. Ela vai parando. Vai comendo, ó. E o bezerro vai acompanhando ela tomando fuga, ó. Olha. Esse aí, viu? Olha. Tá vendo? O bezerro todo escangaiado. Ele tá molinho o bichinho ainda. É. Parece que é uma benção, né, Adriano? No mesmo dia. Nasceu hoje. Já tá assim andando. Já quer correr, homem. Me dando esse pulinho. Uhum. Já quer correr. E o meu touro aqui tá tirando só bezerro macho. Até agora mesmo. Já nasceu um bocado de filho dele. Só nasceu... Três... 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 Três bezerra. O restante dos bezerra é tudo macho. Esperar as outras agora, né? É. Que tem pra ver. Tudo bezerro bom. Capa de revista. Tem umas vacas pra parir agora em dezembro, né? Um boi muito novo aí. Tá com uma média de três anos só esse boi. Ele... É um boi... Muito bom. É bom. Um boi aumentado, né? E é novinho. Isso aí é dos que ele quando for o ano que vem, tá... Já tá bom de vender porque... Fica muito grande pras vacas. As vacas não aguentam ele. É. É muito grande o boi. Então, pessoal. Olha. Graças a Deus que deu tudo certo, viu? Amanhã... Amanhã a gente mostra mais um pouquinho dela, né, Adriana? Ajeitando ela. Porque não vai nem... Não, não vou nem desgotá-la. É. Deixa, Adriana. Não é bom não. Deixa o beijo mamar e mamar bem, né? Isso. E mesmo ele tá mamando, né? Aí amanhã a gente ajeita. Olha, gente. Que é uma rei mansa, viu? Uma vaca mansa. Que a vaca choca. Não faz nada. Fica só olhando pra gente e o desejinho dela aqui, ó. Aí pode dizer que é mansa, viu? É difícil uma rei nessa qualidade, viu? Por isso que quando a gente for comprar seu gado... Se comprar seu gado... Preste atenção que a gente tá comprando. Que as vezes a gente diz... Ah, eu tô comprando uma vaca muito cara, não. A gente vai pelas qualidades. Bondade e qualidade. Tem vaca boa de leite, mas é troço. Parte da coisa. Polpeira. Esconde leite. Chega, nega. Chega. Chega, nega. Chega. Segundo dia, pessoal. Do bezerra é lá. O bezerra, Adriano. Chega. Vou botar ela aqui. Chega. Avorada. 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 O bezerra já mamou, nega. Já. Eu tô vendo. Avorada. Avorada. Chega. Avorada. Chega. Vai lá por trás, né? Avorada. Avorada passa. Vai. Avorada. Chega. Vamos. Vai, Amorada. Vai. Agora tá bom. A vaca ficou só rimoendo, ó. Olha o bezerrinho como tá lindo, olha. Nem liga a vaca. Ajeitar ela, né, nega? Porque antes não mexeu nela. O bezerro desse tamanho aqui, Jamil, ele mama 5 litros de leite de bezerro. 5, 6 litros de leite. Nasceu grande o bezerro, viu, Adriano? Coisa linda, mano. Arruma, nega. Arruma. Olha. Que é a vaca de qualidade, ó. Manda arrumar, a vaca arruma. Chu. Aqui é chu de vaca. Só bota uma corda porque a gente não vai facilitar com o animal bruto. Agora que aqui não precisa botar nem arriador. Não precisa botar. Aqui é bom, é bom em tudo, viu. Vai botar ele pra mamar? Ele já mambou. Ele tá de boca enchia, ó. Olha a barriga do bezerro. Eeeeeee, você acaba, velho aí. O bezerro tá espalhado na sombra. Olha, nega. Cadê o embigozinho? Tá enxutinho? Tá enxutinho? Tá enxutinho? Tá enxutinho? Tá enxutinho? Tá enxutinho. Tá enxuta. Olha aí, ó. Aqui mesmo. É. Cheiro bom, viu. É lindo, né? Espalhado. O bezerro já mamou, não já? Já mamou. O bezerro mamou. Tirar só um pouquinho aqui pra passar no rubro dela. Vou começar a dar farelo a ela nesses dois dias. E vou começar a dar ração. Vou começar a dar ração lá por tudo. Não, as vacas vão quebrar o leite, né, nego? Emagrece e... Emagrece porque o tempo tá quieto e o gato tá comendo, não. Será que a vaca abança não se importa nem com o chapéu batendo aqui, ó. Na barriga dela. Eu digo que uma remança é assim. Não faz nada. Tá só rimuendo, ó. Aqui é vaca. Não é próximo. Tá linda. É um bezerrão, viu. Que coisa linda. Esse processo ajuda a desinflamar o ubre, né, Adriano? Ah, é o primeiro remédio, viu. É o primeiro remédio. É o primeiro remédio. É o primeiro remédio. A espuma do leite. Ela chega a estar cochilando aqui, olha. Chega a estar cochilando. Quando você desgota a vaca aqui, dá uma fuga boa. Ela vai sentir mais um alívio, né? Porque o bezerro não consegue mamar todo, né? Não, não. Toda essa parte é descartada. Olha a cor do leite, pessoal. É, o leite tá. É o primeiro desgoto, né? Vamos lavar a cabertinha. Olha. Tá bom, amor. Tá só de boa aqui, viu. Vamos fazer a vaga para ela deitar essa aqui do lado do cintela, né? Que tabora, que tabora. A vaca faz um desílio desse tamanho sem ajuda, né? vai direto cheirar daqui a pouco ela vai tomar água ali aqui tem um viacuzinho ela vai tomar água por que Adriano gosta de despejar assim dentro d'água? eu gosto de despejar assim dentro d'água essa é a experiência dos mais idosos dos mais antigos porque é um riacho aí fica a vaca d'água de leite aí é? é aí fica a vaca d'água de leite olha o boi olha o touro como tá lindo tá branco tá branco o boi amoso dá uma vez imagina um mistério com o boi amoso ele não tá de cercado não briga só com medo deitar aqui é um mistério com o boi amoso assim um gado num comportamento temperamento manso ele tá tendo um viseu muito manso viseu tudo um mosto de nascença viseu tudo macho é uma coisa bacana meu viu tudo de boi como se diz eu vou já botá-lo no coxo também pra tratar esse boi e um reprodutor desse é difícil a vaca entra no cio não repete nem nada isso aí tudo isso aí a gente vai prestar atenção o touro né então gente é isso é mais um vídeo a gente mostrando aqui nossa luta né a nossa correria tá chegando a fase agora da correria mesmo que é verão e e vamos trabalhar quem trabalha nosso cio ajuda vou ficar por aqui agora vou arrancar uns pés de mato até mais tarde e Jânio vai fazer o almoço isso fazer o almoço que é pra gente almoçar meio dia se Deus quiser então gente um abraço aí pra todo mundo viu fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser viu um abraço tchau pessoal